Boa noite, hoje é dia 20 de 4 de 2018, sexta-feira. Hoje nós vamos ver sobre Tooltip. Podemos botar essa ajuda em uma coluna da tabela ou em outro determinado campo. WX Informática, adquira o Endeb com Adriano Boller. Para isso vamos usar Tooltip. Vamos entrar onde tem curso RPM Aliod em cadastros. Vamos abrir. Aqui eu tenho o Intab Clienting que eu uso para mostrar alguns exemplos. Eu tenho aqui a tabela. Eu quero fazer com que quando chegar nessa coluna ele mostre ajuda. E aqui no nome também. E vamos também botar esse outro campo só para mostrar que funciona. Para isso vamos entrar no botão que eu queria. Através do Client e Botão. Botão direito, Code. WClient.cnpjcpf.tooltip igual. Essa coluna é o CNPJ do cliente e o fornecedor. Na coluna nome, eu estou botando essa coluna em razão social ou nome. E dt procura.ponto.tooltip igual. Entre aspas. Digite o nome para procurar. Então vocês podem ver que qualquer controle eu posso botar .ponto.tooltip. Eu vou entrar no RP Amarildo. Vamos escolher clientes. Então vocês podem ver que eu estou aqui em cima e na tabela não mostra nada. Então eu vou clicar aqui. Agora se eu for aqui, já apareceu. Digite o nome para procurar. Se eu ficar na tabela, essa coluna é o CNPJ, o fornecedor. Essa coluna é uma razão social. Pessoal, uma boa dica aí para poder botar ajuda aí para os seus clientes. Se você não for inscrito no meu canal, se inscreva. Deu seu like, seu joinha. Isso aí, até mais. Tchau. Fui.